Irmãos, é sempre uma alegria estarmos servindo ao Senhor Eu estava no início do meu ministério e hoje eu tenho vários motivos de alegria pelas bênçãos do Senhor 4 de fevereiro de 1995, era um sábado no verão carioca Na bela época que o candidato tinha que ir de paletória e gravata Com o risco de ser reprovado e o jantar e tudo mais que estava preparado para o culto da noite ser cancelado Eu estava passando pelo meu concílio São 29 anos de exercício do ministério pastoral Então é uma alegria muito grande estar comemorando com vocês esse privilégio O privilégio de servir Como eu estava dizendo, certa vez, ainda no início do meu ministério Eu nunca mais vou, pretendo falar isso, né Eu disse à igreja que eu estava pastoreando que crente que não trabalha dá trabalho Olha o que teve de gente me criticando Aí eu descobri que quem não trabalha critica também Dá mais trabalho ainda Então eu preferi não falar mais sobre isso De jeito nenhum A gente precisa ter cuidado, né Afinal de contas, já temos quem nos perturba Para que que vamos dar munição para outros estarem também nos perturbando Então a gente precisa ter um certo cuidado quanto a isso Nesses 29 anos, Deus me deu o privilégio de ser pastor titular Na igreja, primeira igreja batista em Glória do Oitá Igreja Batista Betânia em Gravatá Essas duas igrejas em Pernambuco E em Pernambuco começamos a afinidade com o pastor Pastor Lúcio, nosso pastor, né Na época ele era pastor também em Pernambuco Enquanto não estava pastoreando Eu era membro da igreja batista da Concórdia Do pastor Miqueias Saudoso pastor Miqueias com quem aprendi muito E aí então, também fui pastor na igreja batista da Cidade Nova em Manaus E hoje Deus colocou no meu coração um desafio muito maior E foi Deus que colocou Eu não procuro trabalho, tá Eu simplesmente digo para o Senhor Mandou, vou fazer Tem horas que eu me comporto como Pedro Senhor, eu não vou comer Tem horas que eu tento bancar o Jonas Ele me manda para um lugar E eu digo, não, eu vou para outro Mas ele me bota dentro da baleia Para eu ir para onde ele está mandando Tem horas que eu viro como Jeremias E digo, Senhor, eu ainda sou criança Meus netos que sabem bem disso, né Tem horas que o vovô é criança, né Brincando Criança E tem horas que eu digo, Senhor, não dá Ou tem horas que eu faço que nem Moisés Ó Deus, eu não sei falar não Não dá para mim esse negócio Mas Deus diz, eu estou à frente Sou eu que estou mandando E em 2020 Eu estava numa fase da vida brigando com Deus E quem disser aqui que não briga com Deus Tem alguma coisa errada Porque falta intimidade, né Precisa ter intimidade para tu conversar com ele E dizer, Senhor, não concordo com o que está acontecendo comigo Eu acho que não está legal esse negócio E aí eu recebo uma mensagem Lá de Moçambique Inclusive nós estamos em Moçambique no culto hoje, tá Então nós atravessamos o Oceano Atlântico Passamos por toda a África E estamos à margem do Oceano Índico E aí eu recebo uma mensagem Em que a pessoa me manda um bom dia Eu digo, não vou responder ninguém da África Para mim, não quero falar com ninguém da África Até porque eu tenho um problema Se alguém me chama de homem de Deus Eu vim de um contexto Em que a palavra homem de Deus Coloca a ideia de pastor Num patamar de superioridade E eu entendo que com Jesus A gente precisa aprender Que nós fomos chamados para sermos o que? Servo dos servos É assim que a Bíblia não me ensina Eu falei, não vou responder Mas o Espírito Santo de Deus me incomodando Quatro meses depois eu respondi Respondi em dezembro E eu tomo conhecimento Que o meu ministério está lá em Moçambique Sem eu saber Olha como é que Deus trabalha as coisas loucas Nas nossas vidas Eu tenho um blog Meu blog, inclusive, ficou dois anos censurado pela Google Por conteúdo impróprio Porque o título do blog era Paixão por Cristo e sua igreja E tem gente má que fica procurando Qualquer texto que fale do evangelho Para criticar E aí eu passei e mudei O meu blog agora é Humanizando compaixão É E eu evito Algumas coisas nos meus títulos Por que humanizando compaixão? Porque Deus humanizou A sua compaixão Para conosco Na pessoa De nosso Senhor Jesus Cristo Que se fez como homem Igual a cada um de nós Então Eles já estavam lendo E aí a gente começou A trabalhar com eles As doutrinas bíblicas Que são aquilo que preservamos Como batistas brasileiros E hoje nós temos a igreja batista Arena de Deus Ali em Angoche E hoje pela manhã Estava um tremendo temporal lá Mas quem me segue Pode seguir Arena de Deus Igreja no Instagram E se quiser receber as mensagens Também pelo WhatsApp Depois me manda uma mensagem Que eu te encaixo Um tremendo temporal Eu tinha 68 crianças no culto Hoje pela manhã Porque nós temos o culto com as crianças E depois do culto com as crianças Que a gente tem o culto com os adultos A igreja está cheia de goteira Porque foi uma construção provisória Mas eles estavam ali No meio da lama Não a lama que a gente usa aí De pobreza De miséria Mas a lama Água misturada Mas eles estavam ali Adorando e louvando ao Senhor E de primeira mão Eu vou tornar público Para vocês o sonho Esse é o nosso sonho Porque eu já recebi de presente Essa semana O arquiteto já fez O projeto arquitetônico Da Igreja Batista Arena de Deus E você vai poder assistir agora Ali já é uma parte Do slide da fachada Do slide da fachada na última semana nós concluímos a IBF com mais de 400 crianças estamos construindo um prédio para 200 pessoas porque nós entendemos que teremos que ter vários cultos porque o espaço que eu tenho não dá para fazer um espaço maior e eu quero convidar vocês também a sonharem com a gente quando estávamos apresentando o projeto Baltazar disse, eu não vou conseguir dormir eu não vou conseguir dormir essa noite porque eles sonham e para vocês entenderem os blocos já foram feitos estão sendo construídos o Baltazar está no nosso chat depois eles vão dizer qual o percurso que as mulheres fazem carregando água enquanto os homens, depois dos cultos dominicais estão fazendo os blocos para depois a gente começar a construção são desafios que Deus faz e são coisas loucas que nos chamam para as novas conquistas para as novas conquistas novas experiências e novos desafios eu sou de uma época em que se você não tivesse de paletó e gravata não podia subir no público é eu tive uma situação como seminarista que eu saí do trabalho direto então eu estava de camisa polo eu tive que pedir a Meire para pregar no meu lugar porque eu não podia pregar porque eu estava mal vestido eu sou de uma época em que os membros batistas participavam da celebração da ceia porque a ceia é minha batista se você não fosse da igreja batista não podia participar da celebração da ceia sabe como Deus trabalhou na minha vida nesse caso eu comecei a praticar a ceia restrita eu sou um pouquinho idoso e um belo dia um amigo meu ia se batizar mas não ia se batizar numa igreja batista mas eu e a Meire evangelizamos a família e estávamos alegres por isso e eu não poderia deixar de ir no batismo desse meu amigo botei meu paletó minha gravata e fui lá para o batismo aí eu assisti a celebração quando eu chego na igreja eu vejo a mesa da ceia arrumada eu falei do mesmo jeito que eu não vou servir a ceia para quem não é batista eu também não participo de ceia onde não é batista mas Deus estava trabalhando na minha vida de uma forma tão forte aí eu falei quando terminar o batismo eu saio de fininho rápido fora o pastor da igreja começa o culto dizendo assim nós temos o privilégio do amigo do nosso irmão estar aqui ele é pastor e ele vai celebrar a ceia para a gente hoje foi tanto glória a Deus e aleluia é pastor esteve eu falei Deus como é que o Senhor faz isso comigo e foram meia hora de muito muita conversa com Deus até aquele momento de celebrar a ceia com aqueles irmãos ao mesmo tempo eu sou de uma época em que a gente usava muita ilustração no culto e se chegasse alguém embriagado a gente já tinha uma salinha com café reforçado com os diácono pegando pelo braço e arrastando o primeiro sermão que eu preguei na igreja em que eu fui ordenado ao ministério pastoral eu era seminarista do primeiro ano e eu contei uma das estava começando a falar uma daquelas ilustrações enlatadas que o seminarista tinha livrinho de ilustração entra uma pessoa embriagada a porta dentro e grita assim isso é mentira porque Deus existe e manda em tudo e corre os diácono segura o homem eu não lembro como é que foi o final do culto levaram para uma salinha e naquela semana eu tomei uma decisão nenhuma pessoa que estiver embriagada no culto que eu estiver vai ser retirado da igreja ele pode estar embriagado mas ele pode ele vai ter oportunidade de ainda ouvir a palavra do Senhor certa vez depois que eu passei a tomar essa atitude tinha mais de dez bêbados na igreja justamente porque um eu e a Meire estávamos fazendo visita naquela época você visitava o povo no domingo convidava para ir para a igreja e começou aquela chuvinha e aí a Meire nessa época ainda corria um pouquinho agora ela corre mais ainda com medo de molhar o cabelo a gente foi correndo o bêbado se bota do nosso lado e diz vou correr com vocês e a gente continuou correndo quando chegamos na porta da igreja eu o convidei para entrar dei um café para ele e falei com ele olha você vai em casa descansa um pouquinho será por volta umas cinco horas depois você volta para o culto sabe o que esse bêbado fez? ao invés de ir para casa ele foi nos botiquins coisa que a gente não fazia e disse vamos ali na igreja que eu sou amigo do pastor e eu nem o pastor era tinha bêbado que não acabava mais na igreja e o pastor virou e falou assim Cláudio se vira está contigo aí eu já tinha algumas pessoas que eu botava sentado do lado e o pastor não fez apelo naquele dia um bêbado levantou no fundo da igreja na hora da oração silenciosa antes da bênção e perguntou pastor como é que a gente aceita Jesus na sua igreja? foi assim então a gente precisa rever algumas coisas no nosso conceito do que significa ser cristão do que significa ser igreja eu quero chamar o meu assistente de hoje o Eduardo hoje é o meu assistente de culto né e ele vai estar fazendo a leitura bíblica nesse momento ele trará uma mensagem por meio da qual serão você todos da sua casa vamos repetir juntos com o Eduardo todos juntos agora bem forte oremos ao Senhor pai querido eu te dou graças pelo teu amor te dou graças Senhor pela tua bondade pela tua misericórdia pela tua fidelidade e te agradeço porque nesta manhã o Senhor ainda tem muito a falar aos nossos corações por Jesus Cristo amém amém obrigado Eduardo é tão interessante que a gente fica pensando como é o que significa ser igreja tem cursinho para ser igreja né tem cursinho de liderança e infelizmente muitas vezes nós não vamos para a Bíblia que é a palavra de Deus certa vez alguém me pediu pastor eu só tenho a indicação de um livro que seja muito bom sobre planejamento estratégico para a igreja eu falei tenho anota aí o nome do autor é um médico que escreveu tá Lucas doutor Lucas o nome do livro é Atos dos Apóstolos esse é o livro que o melhor que tem sobre planejamento estratégico poder do Espírito Santo unção da igreja crescimento da igreja desenvolvimento da igreja eu não conheço outro livro melhor do que ele não estou desmerecendo nos autores que escreveram muitas coisas mas isso é o que tem de melhor porque se você não conhecer a igreja de Atos dos Apóstolos fica difícil você ser igreja mesmo em pleno século XXI com toda a modernidade com toda a estrutura com toda a tecnologia a igreja é corpo de Cristo a igreja não é construção humana a igreja é algo que está no planejamento de Deus no propósito de Deus na direção de Deus para todos os tempos não é só para o primeiro século mas é para todos os tempos até que o Senhor Jesus Cristo retorne para buscar e Jesus vem buscar a sua igreja nós estamos vivendo numa moda de desigrejado então vou dar um aviso como Jesus vem buscar a igreja se você está desigrejado você vai ficar porque Jesus vem buscar a igreja nós estamos perdendo o senso porque muitas vezes nós criamos modelos humanos estamos vivendo a época hoje em que quantos seguidores você tem? no Instagram no Facebook aí você tem o TikTok você tem o Twitter que agora virou X e esquecemos que pessoas falam pessoas conversam pessoas mantêm relacionamentos e aí quando eu olho vamos para os saudosistas ah eu queria que a minha igreja fosse que nem a igreja primitiva primeiro eu não gosto dessa palavra primitivo porque primitivo dá uma ideia de algo incompleto os primeiros cristãos eu digo eu gostaria que a minha igreja fosse a igreja do sonho de Deus na comunidade que ela está inserida para transformar vidas igreja sem problema não vai para ela porque a gente é cheio de problema quando você entrar já começou a estragar a igreja então se você está procurando a igreja perfeita que não existe não vai para ela a igreja só é perfeita como corpo de Cristo como corpo de Cristo nós somos uma instituição espiritual os primeiros cristãos eles pregavam a palavra eles se dedicavam a oração eles faziam ação social eles cuidavam um dos outros numa estrutura extremamente simples funcional não tinha esse monte de coisa que muitas vezes nós queremos criar a igreja primitiva sofria perseguição a igreja primitiva os primeiros cristãos tinha crente carnal tinha Ananias e Safira que queria aparecer se fosse no nosso tempo hoje eles iam fazer de tudo para estar com milhares de seguidores no Instagram tanto que eles resolveram mentir uma oferta que estavam dando a igreja a igreja tinha murmuração por isso os diáconos foram eleitos ali nos primeiros cristãos os diáconos foram eleitos justamente para que acabar com a murmuração e dar espaço para a liderança da igreja era está uma fofoca danada os de origem grega não estão tendo o mesmo tratamento de que os de origem judaica e aí os apóstolos entenderam eu preciso me dedicar a palavra a oração vamos deixar isso com outros líderes na vida da igreja e aí então com tudo isso a igreja estava se sentindo confortável e o pior coisa que existe na vida de uma igreja é quando ela se sente confortável tá é Jesus deu uma ordem serão minhas testemunhas onde? Jerusalém Judéia Samaria e os confins da terra e a igreja estava onde? em Jerusalém e muitas vezes a gente fica tão confortável em Jerusalém que esquecemos que quem manda é o senhor da igreja quem manda é Jesus que é o dono da igreja quem manda é Jesus com muita dificuldade chegaram a Samaria com muita dificuldade estavam na Judéia mas pregando a quem? aos judeus com muita dificuldade eles estavam ali passou um ano passou dois anos passou três anos passou quatro anos passou cinco anos e a igreja se sentia confortável milhares de pessoas tomaram a decisão de seguir a Cristo primeiro sermão de Pedro foi quantos? três mil mais a frente cinco mil daqui a pouco não dá pra contar eita coisa boa a igreja está enchendo glória a Deus e vamos continuando aqui aí no seio da igreja começa o partidarismo os partidos porque as pessoas tomam a decisão a Cristo mas vem com as suas crenças vem com os seus valores e acham que os seus valores são mais importantes do que seguir a Cristo tanto que no capítulo 11 nós temos um partido já dentro da igreja que é chamado dos judaizantes eles achavam que tinha que cumprir a lei eles achavam que precisava fazer tudo né que a lei mandava Paulo como eu preguei da última vez esteve na casa de Cornélio e aí é privilégio participar de novas conquistas irmãos é privilégio participar de novas conquistas aí a igreja em Jerusalém porque Paulo estava lá em onde estava um pouquinho distante né e aí souberam mas o texto diz que o apóstolo e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus o extraordinário do novo de Deus estava acontecendo no meio da igreja o extraordinário de Deus estava fazendo um rebuliço se eu me paro só nesse versículo eu vou achar que a igreja estava alegre né que nada estava uma fofocada danada tá porque como é que pode Pedro entrar na casa de um gentil e comer com ele como é que pode Pedro ficar hospedado na casa de um curtidor porque havia um preconceito muito grande em Simão a casa onde Pedro estava era de um curtidor pra você curtir o coro você estava lidando com coisa morta e a lei te proibia isso a lei judaica proibia isso e agora Pedro vai na casa de um gentil eu não sei quantas vezes você já ouviu essa expressão filhos de Deus só aqueles que creem em Jesus eu creio nisso mas aí no momento que eu digo que filhos de Deus é só aquele que creem em Jesus eu menosprezo os demais dizendo que você não passa de uma criatura mas todos os seres humanos filhos ou não filhos de Deus criaturas criaturas ou filhos de Deus foram criados a imagem a semelhança do Criador todos nós fomos e muitas vezes nós como filhos de Deus não conseguimos enxergar porque nos achamos melhores do que os outros como os judeus se achavam e aí então nós colocamos nos colocamos numa posição de superioridade em relação àquele que não é crente só que o texto bíblico diz que aquele que não é crente tem um valor e o valor de cada indivíduo de cada pessoa é imensurável porque vale mais valemos mais que o que? o mundo inteiro é imensurável esse valor e ao mesmo tempo nós também aprendemos Deus não faz a acepção de pessoas por que que nós vamos fazer? os judaizantes os judeus eles se achavam melhores do que os outros e por se acharem melhores do que os não judeus eles consideravam que a mensagem do evangelho a salvação de Cristo era somente para eles muitas vezes por causa do medo de enfrentar o novo muitas vezes por causa dos preconceitos que nos são inseridos na nossa caminhada e nós se você for observar eu tentei pesquisar mas depois alguém me ajuda porque dizem que na Bíblia tem 365 vezes não tenha medo ou seja corajoso eu tentei ver se era 365 não consegui chegar lá tá? mas se alguém conseguir me avisa por favor que eu vou confiar em você mas o que a Bíblia me diz o tempo inteiro seja forte seja corajoso não tenha medo eu estou contigo e quando eu olho para aquele agir de Deus na família de Cornélio eu vejo um Deus que é presente um Deus que é real um Deus que faz uma diferença tremenda naquela vida e aí vem a pergunta estamos sendo diferentes dos judaizantes que estavam em Jerusalém SSS tem crente em SSS salvo, seguro e satisfeito e aí não faz diferença nenhuma e nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que está acontecendo à nossa volta ontem não, sexta-feira eu fiquei surpreso e estarrecido no Brasil nós temos mais instituições religiosas do que escola e hospitais não sei quantos viram isso na estatística do IBGE e aí eu fiquei triste só igrejas batistas na cidade do Rio de Janeiro somos mais de 500 igrejas batistas na cidade do Rio de Janeiro e nós não somos a maior denominação na cidade do Rio de Janeiro eu fiquei triste porque não estamos fazendo a diferença que precisaríamos fazer a igreja em Jerusalém parou de fazer diferença e veio a perseguição para obrigá-los a se movimentar e aí quando a gente olha para tudo isso vem a segunda pergunta estamos disponíveis a nos juntarmos ao Senhor nas novas conquistas as novas conquistas são do reino e quando eu me junto com o Senhor a glória é dele e sendo a glória dele ele está nos dando o privilégio de participarmos da sua obra aí vem o problema afinal de contas Pedro então agora tem que se explicar perante a igreja e aí eu já li em algum lugar que explique quantas vezes for necessário para que você se torne entendido Pedro era líder da igreja estávamos vivendo um problema e ele precisaria o que? se explicar com os outros líderes Pedro ele poderia dizer olha o Senhor confiou o ministério da igreja a mim e eu não tenho satisfação a dar nenhum de vocês eu vi lá o poder de Deus eu fiz porque Deus mandou e acabou é uma experiência a experiência de Cornelius e Pedro é citada três vezes no livro de atos dos apóstolos poderiam escrever uma vez só mas está lá no capítulo 10 duas vezes e no capítulo 11 mais uma vez por quê? porque Deus entendeu que nós também precisaríamos dessa explicação para entendermos talvez porque Pedro quando tem a visão do lençol cheio de animais que Deus diz mata e come Pedro disse eu não vou fazer isso e Deus mandou a visão três vezes para Pedro porque Pedro na sua crença na sua religiosidade ele se sentia impedido de ir até a casa de Cornelio mesmo sendo um cristão mas aí depois da terceira vez Deus lhe está mandando o Espírito Santo de Deus diz para Pedro chegou três homens embaixo vai lá recebê-los porque ele tem uma mensagem para vocês e aí Pedro então não teve outra alternativa a não ser constrangido pelo Senhor a ir com aqueles homens você tem paciência e humildade para explicar o óbvio afinal de contas Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Salvador e se você foi sincero e balançou a cabeça assim ó eu também não tenho muita não tá claro não é? mas às vezes a gente precisa da paciência para explicar isso a gente precisa e não é de pouca paciência não é de muita paciência finalizando novas conquistas novas experiências novos desafios e aí a experiência de usufruir do novo Pedro ficava dizendo eu não posso eu não tenho como fazer isso mas Deus estava dizendo para ele faça porque eu estou mandando então ele era um judeu cheio de costumes cheio de tradições tudo isso arraigado muito a sua vida e agora ele é desafiado a fazer algo diferente emocionalmente na nossa estrutura nós não queremos sair da nossa zona de conforto queremos ficar na nossa zona de conforto isso é natural é ser humano isso vem desde a antiguidade o homem saia caçava depois que ele conseguiu a caça ele comia 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 e depois inventaram a cesta depois do almoço agora eu vou descansar até dar fome de novo e caçar de novo teve gente que não aprendeu e aí fica assim trabalha 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 depois que tem um dinheirinho fica desempregado aí quando dá fome de novo vai trabalhar de novo nós queremos um estado de conforto ser cristão é o tempo inteiro estarmos saindo da nossa zona de conforto ser cristão é disposição para usufruirmos do novo de Deus dessa experiência que Deus quer fazer na sua vida ou através da sua vida Pedro olhava para a lei de uma maneira Jesus já tinha ensinado que a lei não era mais para ser vista daquela maneira porque deturparam a visão da lei e aí Deus então começa a sacudir Pedro porque o próprio Jesus está lá em Mateus capítulo 5 ele diz eu não vim abolir a lei ou os profetas mas vim para cumprir e o Senhor cumpriu a lei para que nós não precisássemos cumprir toda essa questão cerimonial dietética que tinha até as dietas o que você come o que você não come as festas santas os dias santos os sábados nada disso mais é necessário porque o meu Senhor sabendo que eu não seria competente ou capaz de cumprir a lei ele cumpriu por mim certa vez alguém me perguntou então agora eu posso matar eu falei desde a época da lei você podia matar eu posso roubar desde a época da lei você podia roubar mas como o meu Senhor Jesus ele trouxe algo muito mais forte mais pesado do que a lei mosaica que é a lei do amor porque quem ama a Deus não mata quem ama a Deus não adultera quem ama a Deus não cobiça quem ama a Deus tem a Deus como o supremo Senhor então eu não faço não é porque eu tenho uma lei eu não faço porque eu amo ao meu Deus e o Deus a quem eu amo ainda exige algo maior que é o segundo mandamento eu tenho que amar as pessoas eu tenho que me relacionar com as pessoas e nesse segundo mandamento ele cria um modelo comparativo eu preciso amar as pessoas como eu me amo e aí como é que você tem que ser amado como é que você tem que ser cuidado e amor não é sentimento amor é disposição de serviço porque o meu Deus provou o seu amor para conosco se entregando em nosso lugar na cruz no Calvário e o próprio Jesus disse não existe mandamento maior do que esse e aí diante da experiência de Pedro a sua relutância em obedecer o que Deus estava ensinando a ele hoje eu quero convidar você a estar refletindo sobre o versículo de número 11 o versículo de número 14 que nós lemos ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa Cornelius o anjo falou com ele ó manda buscar Pedro né por que o anjo não poderia ter pregado para Cornelius não porque não é a missão dele a missão é de quem é nossa como igreja do Senhor ele trará uma mensagem quem Pedro vai trazer a mensagem para sua família e você pode ser também instrumento de Deus na sua família para levar a mensagem de salvação eu sou de uma época que existia um negócio na igreja chamado núcleo de estudo bíblico nos lares não sei quantos são dessa época deixa eu ver a idade aqui uau tem muito cara de gente que tem aqui opa a Cláudia não quis levantar a mão né confessa deve ter feito muito núcleo de estudo bíblico nas casas e aí então o que acontece nós reunimos a família porque nós tínhamos e ele sabe também é é então vamos fazer mamãe vamos fazer um núcleo de estudo bíblico em casa com ele o texto em Atos 10 24 que diz Cornelius reuniu seus parentes seus amigos mais íntimos tinha muito confidado naquela casa eu fico imaginando a igreja que se formou naquela casa eu fico imaginando aquele povo todo ali em volta ouvindo da mensagem de Deus e eu fico imaginando no meio da mensagem como se fosse agora Pedro estava caminhando por final como eu estou caminhando o Espírito Santo de Deus toma conta daquele lugar a conversão a salvação e aquelas pessoas começam a glorificar ao Senhor e então naquela igreja formada na casa de Cornelio nós temos pregação nós temos manifestação do poder do Espírito Santo de Deus nós temos batismo nós temos celebração da ceia nós temos um momento ímpar na vida da igreja porque ali nós já tínhamos uma igreja organizada não no sentido humano mas organizada pelo Senhor no propósito do Senhor e aí as pedras estão clamando é nosso papel pregar não adianta eu querer que a minha família seja salva se eu não falar do amor de Deus na minha casa não adianta eu querer que a minha família seja salva se eu não abrir as portas da minha casa e as oportunidades que Deus venha me dar para anunciar que Jesus é o Cristo e sem ele não há perdão e nem salvação você quer colocar a sua família aos pés do Senhor como Cornelius fez uma pessoa que ainda não era crente ainda estava esperando Pedro chegar ele já reuniu a família para que a família ouvisse da graça de Deus quanto mais você que está aqui conosco quanto mais você que está também no nosso online e olha eu vou terminar com esse texto que vocês vão ler junto comigo esse versículo é tão interessante quando chega o final daquela reunião da igreja aquela assembleia terminou para a glória de Deus com todo mundo alegre não teve briga não teve bagunça diz assim vamos todos juntos ouvindo isso não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios e nós somos gentios então fiquemos em pé e vamos orar agradecendo a Deus porque a salvação também chegou até nós começando ali na casa de Cornelio como igreja institucionalizada obrigado Deus por essa manhã obrigado Pai pelo teu poder pela tua graça pelas tuas bênçãos que o Senhor nos tem concedido obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações tem mostrado o teu querer e tem nos desafiado a continuarmos o trabalho que o teu filho Jesus começou na vida daqueles homens e mulheres e que deu prosseguimento através dos primeiros cristãos chegando até nós que estejamos comprometidos contigo Senhor e que possamos fazer com que a sua igreja que o seu poder seja reconhecido em todos os lugares por onde estivermos passando nós te oramos te louvamos te glorificamos no nome de Jesus amém amém Senhor então os irmãos podem sentar cadê pastor Estevam Estevam obrigado pelo presente o Estevam não sabia que eu completava vinte e oito vinte e nove anos de ministério hoje ele não sabia entendeu e muitas vezes eu oro ao Senhor e digo Senhor me dá uma oportunidade de ser pastor né então ele me convidou já tinha sido convidado para a classe única eu falei então eu vou comemorar na classe única mas Deus me deu o privilégio de estar aqui comemorando junto com a minha família e junto com cada um de vocês obrigado pastor Cláudio como eu disse o homem vem de tão longe do reino tão tão distante só é BD não prega também nos abençoa duplamente Deus abençoa continue abençoando vinte e nove ainda falta ainda um bocado para aposentar o ministério pastoral tem mais ele quer falar mais espera aí a minha mãe sonhava que eu fosse pastor tá mas eu não queria nunca ser pastor da seita que ela seguia mas a minha ordenação a minha mãe já é falecida foi no dia do aniversário dela e ela entendia isso como presente de Deus então ore pelos seus filhos coloque seus filhos no altar do Senhor o mês de fevereiro é muito especial eu tenho dois netos e uma filha fazendo aniversário nesse mês mas vinte e nove dia quatro de fevereiro tem essas duas datas a minha ordenação e era o dia do aniversário da minha mãe então você mãe confia no Senhor acima de tudo o ser humano né pastor acima de tudo o ser humano emoções lembranças faz compõe o ministério pastoral Deus abençoe pastor ainda abusaremos do irmão ao longo desse ano tá só começando dois mil e vinte e quatro promete muito obrigado pastor Deus abençoe vamos lá